Vencemos com o mérito, fomos uma equipa que defendeu muito bem, que limitou a equipa do Guimarães e acabámos por fazer história no básquet português, porque ganhámos a Taça da Liga, a Supertaça, a Taça de Portugal e o Campeonato Nacional. Portanto, ganhámos todos os troféus que havia para conquistar em Portugal. Os campeões vêm-se nas vitórias em casa e nas vitórias fora. E logicamente que nós fomos campeões nesses últimos três anos sempre fora, nos últimos jogos. E hoje tivemos aqui um ambiente que não era a nosso favor, mas que a nossa equipa, com grande concentração, com grande querer, a fazer aquilo que nós durante a semana preparámos para eles poderem fazer e eles cumpriram com rigor. Não sempre, mas tivemos ao longo dos 40 minutos a equipa mais sólida, a melhor equipa e ganhámos o jogo e ganhámos o campeonato com mérito. Porque nada é fácil, eu costumo dizer isto, os campeonatos ganham-se com mérito. Gostava também de dedicar, isto é um sentimento da equipa de basquetebol, esta vitória no campeonato. E todas as vitórias que tivemos, duas pessoas muito importantes no Benfica que já nos deixaram, que é o Ozebio e o Coluna. E não podia-me deixar também de me lembrar, de dedicar também e mandar um abraço ao presidente Luís Fico Vieira pelas condições que nos dão para nós vencermos. Eu não sou campeão, evidentemente, os meus atletas também não são, não recebemos o taça de primeiro classificado e não ficamos. Para mim, eles são os campeões nacionais, eu sinto-me muito bem com isto que vi aqui, é a minha grande vitória, é a grande vitória da secção de basquetebol. Estou aqui há oito anos, temos passado por muitos e muitos e muitos sacrifícios, as coisas têm melhorado, temos insistido, temos recuperado, temos alterado muitas coisas e pronto, temos crescido e isto não tem explicação, isto é fenomenal. O melhor chama-se sempre título nacional, enquanto ficamos em segundo. Vai ser sempre extremamente difícil vencer um título nacional, mas nós vamos estar cada vez mais perto. Eu sei que este grupo de jogadores cá está, com o decorrer do tempo, se calhar o próximo ano não será o ano, nós chamamos, nós internamente chamamos-lhe o ano menos um, o ano será o zero, isto não dá muita coisa do passado que temos que recuperar, mas não tenho dúvidas que os jogadores vão ser campeões nacionais.